e ouvintes da Web Rádio Ipanema ligadinho conosco nesta manhã de sábado aqui na cidade de Ouro Branco mais propriamente na Arena Society Arena Ouro Branco onde está acontecendo um grande evento esportivo do ano aqui na Arena Ouro Branco onde a equipe do Sub-7 da cidade de Canapi está sendo derrotada pelo placar de 200x0 para a equipe Sub-7 da cidade de Ouro Branco na informação dos maiores patrocinadores do esporte de Ouro Branco Canapi e região com você, Rádio Ipanema FM uma emissora do sistema Ipanema de Comunicações Águas Belas, Pernambuco